Pessoal, vem o que começa aí, a Havan inaugurou ontem, dia 8 de março de 2019, né, muito filé. Ela inaugurou ontem e já deu uma, né, uma grande inovação na cidade, a entrada da cidade, o bairro aqui em volta, e também ela em si, ela é muito bonita, muito linda. Não fui lá ainda, né, já conheci a outra Havan e outra cidade em Arapongas, mas essa aqui eu não fui ainda do tempo, mas eu vou nela semana que vem, eu tenho que olhar ela, ainda mais por enquanto, essa é a vista dela aqui, ó. Hoje tá nublado, né, não tá muito legal, porque até um dia meio, choveu bastante ontem, e hoje tá com cara de chuva, olha o tempo nublado aí, aí cai água de novo. É muito massa, muito movimentado. É, legal, legal, legal. Vou dar um pause aí e já volto com mais demonstração. Essa aí é a visão, outra visão também aqui, a saída aqui agora que tem um tribo, né, tem a viaduta ali, tem essa reveste que é nova também, ó, aqui a saída. Aí em cima tá o viaduto, e aqui dá o movimento dela também, pra ver bastante, né. É, coisa chique, pilulé do boi. É, aqui são essas guardas municipais que ficam aqui cuidando do trânsito, né. É, tem um trevinho aqui agora, tinha um rotatório, tiraram a rotatória, e colocaram aqui a, é, a Decor, né, é uma loja de, a Gleves Decor, de decorações, e, e aqui vai pra, pra navegar pro centro, ó, subindo aqui, ó, lá em cima tem a Toma de Mangueira, aqui tem essa esquina aqui, que é uma loja de ferragem também, que é a Brunó, e, tá movimentado hoje aqui, muito massa, coisa de louco. Essa aqui, show de bola, movimento total. É, ela alegra a cidade, né, com uma vista boa. É isso aí, eu tenho que lá dentro filmar também, perguntar se pode filmar, né. É isso aí, ó, o quanto de carro que tem. É isso aí, ó. Show, show, show mesmo. Depois não vai ver mais, né, ela tá de frente, ela tem uma, uma vista, ó. Muito massa ela tem. Toda essa, essa área aqui é frente dela. É isso aí. É aí, pessoal, se inscreve aí, valeu? Se inscreve no canal, que é de graça, e dá um joinha pra nós. Sempre a gente fica contente. Valeu, tchau.